Salve, salve jogadores e jogadoras, tudo tranquilo? Pois bem, eu sou Henrique Amaral e estamos aqui hoje para mais um deck teste do Magic Arena E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um deck que eu me empolguei muito pra fazer E muitas pessoas devem estar muito empolgadas Que é o Dimir Reanimator, certo? A gente tem várias vertentes aí de Reanimator Que saíram agora com M20, dá pra fazer Dimir, Grixis, Mardum, enfim Tem uma infinidade aí de possibilidades Mas o Dimir ali é o mais seguro, por ter só dois tipos de terrenos, né? Então você exica menos, enfim O Dimir é meio que a base, né? Não tem como você fugir do azul e do preto, né? Porque azul e preto tem opções muito boas ali pra fazer o Zololo acontecer Principalmente o preto, preto é o core da coisa, né? E o azul dá um bust ali pelas possibilidades que a gente tem pra adicionar o Reanimator Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a lista, né? E aí a gente vai ver algumas partidas Testar em algumas partidas o deck Que eu gravei lá em live na twitch.tv barra blackerlotusmtg Convido você pra seguir a BlackerLotus lá na Twitch também Tá tendo live todos os dias ao meio-dia, hein? Então passa lá pra curtir as lives, beleza? Mas vamos ver aqui como é que o deck funciona Lembrando que tem cupom de desconto da loja parceira XPLACE aqui na descrição Aproveita, vai lá Eles tem muitos produtos irados Cards, acessórios, board games Pode presentear pessoas, enfim E tem o cuponzinho maneiro da BlackerLotus Use e abuse, beleza? Então vamos ver aqui a decklist, tá? O Dream Reanimator ele funciona da seguinte forma Ele foi possível porque o Sangue por Ossos saiu em M20 É um Reanimator de custo 4 Tem um drawback de ter que certificar uma criatura Mas a gente acaba usando isso a nosso favor E aí ele devolve uma criatura do cemitério pro campo de batalha A ideia é mandar uma criatura muito forte Que seria pesada pra jogar pela mão, né? Mas a gente mandando pro cemitério a gente reanima por 4 manas com Sangue por Ossos, certo? A gente tem algumas criaturinhas de early game que a gente quer sacrificar, né? Pro Sangue por Ossos Fornecedor é esse exemplo Ela entra em jogo, já manda as cartas ali pro cemitério Aí na hora de sair ela manda mais Então ela é muito boa pra gente sacrificar pro Sangue por Ossos Fibotip é a mesma coisa Ele entra dando draw, né? E aí a gente sacrifica ele aí pro Sangue por Ossos E ele vai voltar pro deck, né? Aí a gente tem que traçar uma rota Que manda a coisa da nossa mão pro cemitério Às vezes a gente tá com uma bomba ali que quer reanimar na mão O Tracer da Rota faz isso O Dissolução, o Dal Vigiar também faz a mesma coisa Tira aquela carta ali do topo Que pode ser uma bomba que a gente manda pro cemitério O Scarnio é remoção, né? O Lich tá aqui pra fazer a mesma coisa Pra gente mandar a carta da mão ali pro cemitério, né? Pra puxar mais carta Ele tem um Toque Mortífero Então ele se torna uma bela criatura ali pra incomodar a morte do oponente A gente tá usando o Pross O Concoctante é outra remoção muito boa Outro Reanimator muito bom, né? A gente consegue aí trazer Além de vijar três, mandar coisas pro cemitério A gente consegue voltar uma bomba aí por cinco manas O Elo é outro Reanimator muito bom Dá o ímpeto ainda, né? Garota Massacre que é fantástica, pessoal Porque ela pode parar ali no cemitério Ou você puxa ela na mão Dá pra jogar na mão tranquilamente por cinco manas Ou reanimar ela e matar tudo Então ela é uma das formas aí de mais removão do deck A gente da Traição É uma carta fantástica, né? Ele entra aqui E rouba o permanente do oponente Aí ele tem um corpo pequeno Então ele morre rápido, né? Você usa ele pra bloquear alguma coisa Ele morre Você reanima ele de novo Rouba outra coisa A ideia é ficar fazendo isso com a gente Ele é muito bom Precisa pro oponente não exilar ele, né? A Erudita aqui também é fantástica Porque ela devolve duas instantâneas O Feitiço do cemitério pra mão Então você pode reanimar ela E trazer um sangue pro ossos de volta Um conivente concultante Até mesmo uma dissolução, né? Dá pra fazer muita coisa com ela aí Ela dá um gás bem legal no late game O Dracusef é a nossa win condition Basicamente, assim Entrou ali, o cara não matou Ferrou, né? Ele é uma série que quando bate Ele causa quatro de dano no alvo E três em outros dois alvos, né? Então ele causa muito dano Dá pra você causar ali onze no oponente Dá três em cada criatura Coisa uma bagunça O Vorm aqui ele se tornou muito necessário Porque a gente tava sofrendo demais, galera Demais pros decks agros E aí quando o Vorm entra Ele te dá aquele respiro Ufa, sabe? Aquela vida Pá, um corpão maneiro em jogo Atropela Tem uma evasão legal Então o Vorm foi bem necessário aqui Eu acho que você pode, sei lá Aumentar as cópias de Dracusef E jogar com... Enfim, o Vorm eu acho que duas, três cópias É o ideal nesse deck É o que eu gostei bem O Viles tem uma carta fantástica aqui, né? Ele mata bicho Dá grau pra caramba Ele faz uma bagunça Ele voa R8-8 Então assim Eu acho que as melhores cards pra gente reanimar É Viles, Dracusef E o Agente da Traição São os melhores cards pra ser reanimado Do hoje que a gente tem no jogo A Erudita Tá aí pra dar um... Um plus no late game, né? Que a gente pode perder o gás E o Vorm acaba sendo necessário Então essa é a nossa lista, né? Esse aqui é o nosso Dime Reanimator Eu vou testar com vocês agora A listinha aí e ver como é que fica, beleza? Se você ainda não tá inscrito no canal Já se inscreve Deixa o like no vídeo Se você achou a proposta da hora E queria falar uma coisinha rápida Que nos últimos vídeos eu tava gripado Algumas pessoas repararam Calma gente, eu tô bem E peço perdão aí Se eu tiver com o nariz meio zoado Tá bom? Então é isso, pessoal Bora lá, Clayton Puxa aí aquela vinheta Tá Interessante Quer dizer Tô sem azul, né? Ficou piscagado equipando Pô, é muito da hora esse shoot da Chandra, né, velho? Alguém se ferrou Será que o ritual aqui vai dar uma limpada legal nessa board, viu? Não sei se é Monoblack ou é Orzhov? Caraca, Rakdus? Tá Rakdusão, beleza Descartou Fênix Eu não tenho nenhum bicho pra descartar da mão Vou fazer o Fibotip aqui Vou compensar fazer o lit agora Opa Tá ficando bom Tá ficando bom Só falta ver uma bomba aí Chefe É, vai ter que rolar ritual na próxima Então vou bloquear aqui pra minimizar o dano Xô, xô Ah, Beatriz Monohead não é não, pô É hack dessa vez Tá Ritual Tá, agora Agora veio Ah, lindo Porque dá pra fazer fornecedora sangue Olha lá Fênix Ô, se eu mandar um bicho bom ali pro grave Já dá pra trazer Ó, passar O bom que nossos carnes da bounce, né O carniceiro é osso, né, cara Tá Não bloco o carniceiro Não bloco o carniceiro Tá Vamos ver Às vezes a gente manda um bicho bom ali pro grave, ó Poxa vida, hein Tá Vamos lá, Lich Ajuda nós Manda bicho pro grave, cara Bichão, vai Poxa vida Não, eu vou sacrificar outro Lich Vou dar uma rota aqui Complicado Complicado Cadê meus bichos? Hack dos burguês Nossa, irmão Tá osso, hein Que situação Que situação É, eu vou dar uma reciclada aqui, cara Talvez eu devia ter batido primeiro, né Lich Lich Caraca, velho Loucurinha, hein Que loucurinha Judita, você por aqui, ó Mais uma vez que eu sei Bounce nele Aí, chegou Aí, chegou o garoto Vai blocar, né Tá certinho Vamos lá, Lich A gente Dissolução, mano Dissolução, mano Uh, fica aí Esse sangue aí Tá Se ele bater com esse carniceiro, eu vou tomar Porque se você não botou o Reiniment da Vigiar Tem dois no deck, o Aristarco Só não veio na mão, né Vou tomar Vou roubar aquele bicho mesmo, pô Uhul É perigoso bater, né, cara É muito perigoso bater Vamos lá Só que fica você Vou guardar isso aqui pra quando vier algum bicho que vale a pena o Haste Colocar no campo de batalha A gente Botar na mão Lich Vem pro pai Salve, One Seja muito bem-vindo à live Tudo bem? Eu vou matar aqui Caraca, que agonia, velho Foi brabo, hein Tá Não tem nada pra reanimar ainda, viu Trouxe pro meu Lich funcionar aqui Boa, zoa o barraco, hein Vai, Lich Ajuda nós Ah Palhaçada Vai Vou pegar um bicho bom Isso aqui é da hora Vai Ah, é óbvio que você ia bloquear, né Meu amigão É óbvio que você ia bloquear Próximo turno vai tomar outro Vai tomar o outro, cara Ai, ai, ai Como é que eu vou fazer essa brincadeira aqui Cara, isso aqui dá pra ele deixar Que isso Brabo Vou bloquear você aqui Toma, ali Isso aí Champs É o B Desanimate É o... Ô, Victor, esse aqui é o B Reanimate, cara Hum Matar a Judita Tamo reanimando altas bombas Queria que houvesse o reprint dos Ultimatum Aquela lá da época do... Dos fragmentos de Alara e tal Bora reanimar essa galera Vai ficar bolado, hein Ah, cara Vai lá Aí, obrigado Roubar o... Cavaleiro Concedeu Muito bom Interessante Falta criatura só O oponente começa É ruim Quem sabe eu não pego mais de solução aí Grudino Tá Opa Já tem Já tem o que reanimar, galera Vamos lá Isso aqui vai roubar os Dino bacana dele Trupeiro Trupeiro Tá Ah, Lilith Bolt Você é por aqui? Vou dar a rota primeiro Descartar a gente Ó, tá da hora o rolê, cara Eu tô zicado Ah, minha vida Eu uso três Sephara Tá usando Sephara onde? No Reanimator? Volt Colbei Ah, eu fui arenado, cara Que bad Ah lá Eu não posso nem roubar as permanentes dele agora Aí, moleque Aí, moleque Eu vou arriscar de Feeble Top, hein Vou ver um terreno no Top Deck ali, ó Ha, ha Boa Dá vontade de... Olha, a arena tá cortando o... A carta ali, vocês estão vendo? Caraca O pior é que eu tenho que esperar o malandro Fazer um bicho grande pra eu roubar Ele vai matar Vou roubar esse Raptor aí, velho Zedou, né? Tem que matar isso aqui, cara Com esse carne Caraca, irmão Quinze de vida Isso aqui vai me ferrar o menos cinco dela Cherry Bomb Hello World I'm a wild girl Eu vou dar draw pra ele Tem que tirar isso aí, cara Fazer um Feeble Top aqui Tem que ver se ele vai querer dar o menos cinco da Vivi, né? Pra pegar um bichão lá da... Não tem Mox? Pior que não Eu tenho, mas eu não tô usando, não Uh Só tem quatro Feeble Tip de lendária aqui, pô Não vale a pena, não Aí vem a Mox, não vê o Feeble Tip Eu fico passando nervoso Vai jogar o desafio? Mais uma vez Eu acho que não Eu acho que não Eu passo muito nervoso jogando essas coisas aí Que... Que vale muito Me rio O arena me irrita muito, cara Mas se alguém quiser fazer um donate pra gente jogar Aí, joga, pô Não, vou tomar Fazer a gente Pegou o Tip e volta pra mão Eu vou dar draw pra ele Dependendo se ele colocar marcador e bater Tá Eu bloco Porque aí meu bicho morre Eu volto e roubo o permanente Vou dar um terreno aí pra ele Tá Às vezes o cara nem tem sideboard pra puxar as coisas que eu vivi, né E o medo dele ter um choque na mão também É eu me ferrar agora Acho que eu vou safe, cara Ó Uhul Cara, não preciso de nada disso Mas eu vou trazer a gente Draw Quase roubando isso aqui pra mim Enricão, vai de Berry Animator Eu já tô, Val Isso aqui é o UB E aí, Zonai, tudo bem? Boa tarde Seja muito bem-vindo Tava sumido Tô não, pô Tô fazendo live todo dia Só mudei o horário Ah, ele fez esse ceratoque chato aí, cara Tem haste, hein Trample Eu não morro Ele vai dar dois draws, cara Não pode bloquear, né Morri Não, fui a um Vamos lá Fibotop Fibotop não Fornecedor Vou ter que trazer pelaca Tá show, hein Showzeira Vai ser o agente mesmo Que aí eu já posso trazer ele de volta depois Individa, cara Ah, vai ser pelaca Eu queria trazer o azul mesmo 3, 6 Deve tentar fazer ele hardcast, né Ah, ele dá o choque Não Resolver aqui a situação Vamos ver Ah, ganhei Ó Tá bom, tá da hora, cara Tá da hora por causa da dissolução Bora, explubei Gostei desse reanimate É divertida a lista de cerco Bem divertida É questão de pegar o jeito do meta só Que tá uma bagunça E saber quais são as melhores criaturas pra reanimar Por enquanto tá sendo pelaca Ó lá Eu tô quase colocando Cara, eu vou matar isso aí Eu tô quase Pensando em colocar coisa que destrói bicho, né Além da massacre também Porque tá rolando muito bicho Talvez uns chupacabra Uns negócios assim Ele fez outra dessa Deixa eu ver a mão dele Vamos ver o que tem pra nós arrancar Tá precisando terreno, hein Ele vai usar alguma coisa ali, ó É muito que eu vou montar esse deck, né Digo rara e mítica Deixa eu ver pra você É médio Tá? Não vou falar que não é Porque As raras do deck e tal Acaba custando um pouquinho caro Deixa eu ver aqui como é que tá E o cara aí forever, né Mandou pro fundo Solução Nossa, tá horrível mesmo a mão dele Tá bem ruim Manda a garota massacre embora Qualquer coisa reanimou ela Tá O deck é caro Ele usa Tá usando 21 raras Cara, não tem nenhuma comum no deck 21 raras É um pouco complicado Ok Veio o land Que é bem bom O negócio aqui dá uma dissolução Torcer pra ele ter algo pra descartar ali E Ou se ele for jogar a carta da mão dele De fracasso, hein, amigão Deixar isso aí no topo Que é o que eu quero Quebrar o bicho dele Opa 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 Calma Pera Destrua Pronto Tá Pegamos aí de jeito Ah, que droga Isso aí me ferra, hein, cara Pouca vida já Vamos lá Ladral Lich Garota Eu vou redimar Isso aqui Próximo turno eu trago o Lich Pode tankar um pouco o rolê Mas eu já tô indo pra uma situação perigosa de vida Ah Esse daqui é o Boros Pluma, né Ou Feather Qual que é o nome dela em inglês Vai Lichzão Só se ele puxar a remoção, né Pode tirar meu Lich Erudita vai embora Jogar terreno Qualquer coisa dá pra fazer Massacre na próxima Troca Vai jogar alguma coisa Terreno Nossa Perfeito, né Concoctante Que top deck Nossa Mandar tudo embora, cara Deram o Seth Próximo turno eu começo a folar o cara Que maldade Não dá pra dar o mesmo alvo nele, né Vamos lá Já é reanimar a bichinha que traz as coisas de volta Por que ele não deu iniciativa pro Tajiki? Boa pergunta Bom pessoal, isso aqui foi então o nosso Dimi Reanimator Eu espero que você tenha curtido Lógico Curtiu? Já deixa o like aí pra dar essa fortalecida no canal E não se esqueça de comentar também aqui O seu comentário vale ouro aqui pro canal E ajuda pra caramba Mas se você quiser apoiar o canal Não se esqueça que tem o cupom de desconto da Xpress Que é a loja parceira aqui na descrição Usa o cupom ali Recomende pra amigos e amigas Quanto mais vocês usarem, mais vocês ajudam o canal Tá bom? E se você quiser se tornar um apoiador Ou conhecer como é que funciona aí o nosso projeto de financiamento coletivo no Catarse O link também tá na descrição Clica ali e dá uma olhadinha Vê como é que você pode apoiar o canal Que o apoiador ganha recomências exclusivas aqui do canal Beleza? Então é isso pessoal Ficando por aqui Um forte abraço a todos Até a próxima E Blacker Lotus Desligando! A Blacker Lotus é mantida por um projeto de financiamento coletivo no Catarse O link está aqui na descrição do vídeo Aparecendo aqui na tela Se você considerar apoiar o canal Você ainda ganha acesso ao nosso grupo secreto lá no WhatsApp Lembrando que se você não puder apoiar financeiramente o canal O seu like, comentário e compartilhamento vale ouro O seu like, comentário e compartilhamento vale ouro